Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Matheus Bulcão, aprovado em nono lugar para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Está aqui presencialmente no Estratégia. Seja muito bem-vindo, Matheus. Parabéns pela sua aprovação. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado à equipe do Estratégia. É um prazer estar aqui com vocês e partilhar um pouco da minha história no dia de hoje para ajudar também meus colegas concurseiros. Com certeza vai ajudar muita gente. E hoje eu peço para você se apresentar, então, para quem está assistindo. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Matheus Bulcão, sou natural de Fortaleza, tenho 31 anos. Sou formado em nutrição e atualmente estou quase encerrando o curso de Direito, que vai ser minha segunda formação. Bom, formado em nutrição, fazendo faculdade de Direito e passou na área policial. Me explica aí como que é essa transição, por que você escolheu o concurso nessa área? Olha para você ver como é interessante. Eu comecei na área da saúde e nunca imaginei nem que iria cursar Direito e muito menos que iria fazer concurso público. Mas aí eu, insatisfeito com a situação, estava muito incomodado no meu status e quis mudar um pouco, ver novos áreas. E nisso eu comecei a olhar para o lado do Direito, me apaixonei, resolvi cursar até o fim, estou quase terminando. E com o curso de Direito eu fiquei mais próximo da área jurídica, a área de delegado, promotor. E a área policial me encantou pela proximidade com a sociedade, de poder auxiliar as pessoas e ter uma profissão mais prática, mais dinâmica. Esse é o seu primeiro concurso? O primeiro concurso que eu tenho meu nome na lista de aprovado, sim. Você sonha em ser delegado algum dia? Sim, eu realmente pretendo o curso, a profissão de policial, no caso escrivão, como um concurso escada. Mas realmente eu penso em um concurso de área jurídica, em delegado possivelmente. E agora eu quero saber sobre a sua rotina de estudos. Como que você adaptou? Tinha que conciliar trabalho com estudos? Sim, tive que também, fui mais um que tive que conciliar trabalho, família, estudo. E realmente é muito complicado. Você só realmente entende e percebe a dificuldade disso quando você vivencia. Você tem que dar atenção à família, à faculdade. São disciplinas diferentes que você vê no curso, na faculdade. Tem que se dedicar a outras disciplinas para concorrer ao concurso. Então, realmente é bem desgastante. Mas é prazeroso esse dinamismo, essa aventura de percorrer vários locais e tentar fazer o melhor em todos eles. E como que você conseguia conciliar? Quantas horas por dia que você estudava? Como que era a sua organização? A minha organização ia muito do que a minha vida pessoal ia me permitindo. Quando eu tinha um período de muitas provas na faculdade, eu não conseguia me dedicar tanto às matérias afim dos concursos. Ou então, quando eu tinha muito trabalho ou demanda familiar, eu não conseguia. Mas eu sempre tinha uma necessidade de ter o mínimo que eu tinha que fazer. Então, eu sempre fui tentando oferecer um pouco do meu dia para os estudos. E sempre que eu tinha oportunidade de dar um pouco mais, eu aproveitava. Fosse nos feriados, fosse no final de semana, ou fosse abdicando realmente de certos prazeres, de saídas, de convívio com pessoas, para realmente me dedicar a esse meu propósito. Você estudou direcionado a esse concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte por quanto tempo? Eu comecei a estudar para concurso da carreira policial em março de 2020. Então, a minha estratégia não foi necessariamente a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Eu quis observar qual era a base de conteúdo, de disciplinas, de carreira policial e fazer um conhecimento básico do que eu necessitaria para ser aprovado. Então, no caso, eu fiz uma base baseada primeiramente no concurso da PCDF. E preparei bastante pensando que o meu foco principal sendo esse. E a partir do momento que eu me senti preparado com aquela base do conteúdo da PCDF, eu comecei a abrir a mente a outras oportunidades também. Foi aí que surgiu a oportunidade de prestar concurso para a PCRN. E pretende prestar outros também, pelo Brasil afora? Sim, sim. Depois que você começa essa vida de concurseiro, realmente, e começa a ver o resultado, é prazeroso. E a gente busca sempre o melhor, né? Então, eu acredito que a gente está só começando, está só começando. Eu não me considero um concurseiro nível avançado, mas eu pretendo sim batalhar por outros. E até como eu te disse anteriormente, em concursos da área jurídica. E agora eu quero saber o que você utilizava no material do Estratégia. A minha base foi PDF. O PDF foi o que fez a minha estrutura, o meu castelo, para que eu pudesse ter o conhecimento necessário para ir bem em vários tipos de prova e ter o conhecimento em diversas disciplinas. Na hora que eu consegui a bagagem do PDF, eu comecei a ir para outros materiais. Eu comecei, no caso, a inserir um pouco de videoaula, principalmente na reta final dos concursos. E é sempre mesclando com muita resolução de questões. Você tinha me falado que utilizou a trilha estratégica também? Sim, perdão. A trilha estratégica foi muito importante na minha formação. Porque, imagine só, você vem de uma área totalmente diferente, não tem contato nenhum com o concurso público. E aí, para onde é que eu começo? Você fica perdido com a quantidade de matérias que é cobrada, a quantidade de conteúdo de cada matéria. Então, eu precisava de ajuda. Então, a trilha estratégica foi realmente o que me deu o pontapé inicial. Foi o que me puxou do analfabetismo, em termos de concurso, e me colocou pedaço, tijola, tijola, até construir a minha base para a aprovação de hoje. Sem a trilha, realmente, eu não sei para onde eu teria ido. O estudo para concurso é diferente de um estudo para graduação, né? Muito, muito diferente. Você pode ter, na graduação, a disciplina de Direito Constitucional, que cai quase todos os concursos. Mas a forma de cobrança dessa disciplina é totalmente diferente na faculdade para o conteúdo que é abordado pelas bancas. Muito diferente. Você mesmo, você tem a facilidade de ter um curso de Direito por entender melhor a matéria. Mas o afundo do que realmente estudar e como estudar, pensando na carreira do concurso público, não tem comparação. Você tem que ter uma dedicação especial ao que a banca, ao que o concurso exige. Você disse que na reta final, você assiste a videoaulas, né? O que você faz na véspera? Na véspera, você disse assim, na última semana? Na véspera mesmo, no dia anterior à prova. Eu escuto muita gente falando que ninguém estuda na última hora, no último dia. Mas comigo é totalmente diferente. A quantidade de questões que eu consigo ganhar, recuperar, estudando naquelas últimas 24 horas, eu fico abismado. Porque o que me salvou em diversas provas, o que eu consegui assimilar nessas últimas horas... Então, para mim, estudar ainda até o último minuto vem fazendo diferença. E lá, durante a prova, você teve alguma estratégia? Começou pelas que tinha mais facilidade? Pronto, é uma boa pergunta. Eu sempre fiquei me perguntando para onde começar. No começo, em outros concursos, eu sempre achei que era aquele que terminava por último. Quase que eu não terminava a prova. Então, eu pensei, eu tenho que ver uma estratégia diferente para seguir em frente e conseguir êxito. Foi aí que eu comecei a ver as matérias que eu tinha maior domínio e que tinha uma leitura e uma forma de resolução mais objetiva. Que, no caso, para mim, eram as questões de direito. Então, eu começava sempre pelas questões de direito constitucional, administrativo, direito penal. Onde eu conseguia ter uma velocidade de resolução bem mais rápida. E aí, sim, eu passava para as que necessitavam de maior tempo de compreensão. No caso, português, ou no caso de raciocínio lógico, que precisava um pouco mais de atenção com os detalhes dos cálculos. Para aí, sim, eu ir para a prova discursiva. Mas um detalhe é porque eu sempre tenho o costume de, a primeira coisa que eu pego no caderno de prova, mesmo não começando por ela, é ler o tema da discursiva. Porque, muitas vezes, durante a resolução das questões, o examinador acaba dando ideias de como você pode trabalhar aquela discursiva. Então, quando eu chego no final da prova e já tenho aquela bagagem, estou com a cabeça com maior dinamismo, eu consigo desenvolver uma discursiva bem melhor. E como que você se preparou para a discursiva? Bem, a discursiva, realmente, a melhor preparação é treino. Você tem que sentar, escrever. E, às vezes, você fica pensando, eu não sei o que escrever, eu faço muito rascunho e não sai nada. Mas o segredo é escrever. Escreve, 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 que no momento que você estiver fazendo rascunho e for para o texto definitivo, você consegue clarear melhor as ideias e chegar ao texto definitivo. Então, não tem segredo. Você tem que treinar, treinar e treinar. A substância do que escrever, como também o preparo do gramatical, de coesão, todo aquele passo a passo de como construir um bom texto. E para o TAF, está se preparando? Ah, o TAF, e realmente, por falar no TAF, é uma coisa que mudou a minha vida. Porque há muito tempo eu estava sedentário, estudava, não fazia exercício físico. Mas, no momento em que eu escolhi essa área policial, e eu tive que inserir o exercício físico na minha rotina, a minha qualidade de estudo melhorou bastante. Então, eu sei do meu compromisso em ter que prestar um TAF, e eu tenho a responsabilidade de fazer o treino e me dedicar para isso, mas foi gratificante o retorno que esse empenho e com o meu corpo trouxe para os meus estudos. Então, eu treino com o meu TAF de mente tranquila e com muito prazer, porque realmente sou grato a essa mudança de estilo de vida que a área policial me trouxe. Olha só, benefício muito bom, né? Muito, muito bom. Sou outra pessoa. Perdi peso, melhorei concentração. Isso tudo para o nível de... para a questão do concurso era muito importante. Não é só estudar, você tem que ter um bom preparo físico, um bom preparo mental. Esse conjunto de preparação pessoal, digamos assim, é indispensável para o sucesso. E vai levar para a vida, né? Sim, com certeza. Hoje eu não vejo mais o Matheus sem fazer exercício físico. Sim, mesmo que não esteja prestando concurso, se atualizando, estudando. Realmente eu mudei de vida no momento que eu decidi que era isso que eu queria. Bom, e agora eu quero saber um pouquinho sobre a sua família. O pessoal te apoiou? Ah, eu... se eu cheguei onde eu cheguei é porque a minha família realmente me incentivou. Seja na pessoa da minha mãe, a dona Terena, que desde pequeno dizia, olha, estude para ser gente. É assim que você consegue. A minha tia hoje, quase 60 anos, de concurseira ainda, gosta da área e aparece prova que gosta de estar lá fazendo concurso comigo. E a minha esposa nem se fala. Preparação de alimentação, preparação de me ajudar a me concentrar no meu objetivo. O apoio é fundamental. Eu sei que nem todo mundo tem a condição de ter um apoio em casa, mas quem tem a possibilidade, sem a cobrança e que tem aquele apoio, aquele sustento da família, é totalmente diferente. Tira um peso de você que você não estuda e não faz mais só por você. Você faz por todos aqueles que estão lhe apoiando. É muito interessante. E o que foi mais difícil para você nessa caminhada? O mais difícil é quando você vira a chave para começar. Quando você não é da área do concurso e eu quero me tornar um concurseiro, eu quero mudar de vida. Que você não sabe por onde começar. Você quer. Você tem a vontade do saber, de buscar, mas não tem ideia de onde começar. Foi aí que o Estratégia me ajudou bastante. Eu não tinha ideia, nunca tinha prestado concurso. E as ferramentas que o Estratégia me possibilitou, realmente foi o que foi determinante para eu saber aonde eu posso apostar, como eu posso me desenvolver melhor e fazer realmente essa caminhada comigo. Então, realmente, iniciar é o mais complicado. Você acha que essas ferramentas, elas reduziram o seu tempo entre o estudo e a aprovação? Claro, muito. Eu sei que para você ter um bom desempenho, você tem que ter um planejamento, você tem que organizar a sua rotina de estudos, você tem que selecionar material. As ferramentas que eu tive em mãos, no caso a trilha, mais uma vez, me ajudando, pegando pela mão, me levando no caminho correto. E o material já totalmente mastigado. Tome, Matheus, só pega isso aqui, lê e vai fazer sua prova. Eu tenho certeza que se fosse no tempo de, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, quando não existia tanto material, minha aprovação não teria sido tão rápida como foi hoje. Porque eu estudo em 2020, um ano e meio para cá, mais ou menos, eu acho que não teria sido tão rápida. E você imaginava esse nono lugar? Nunca, nunca, jamais. Quando você faz um concurso, você já fica imaginando. Deus queira que a minha redação seja corrigida. Então, quando você vai para a prova, você não está nem imaginando isso. Eu quero uma oportunidade de permanecer vivo. E aí, quando sai o resultado, o nono lugar, é indescritível. Você, em nenhum momento passou pela minha cabeça, e eu acredito nas pessoas que conseguem, eu acredito que ninguém vai para a prova pensando, ah, eu vou para lá e eu quero ficar no top 10. Realmente, foi surpreendente. Surpreendente, eu acredito que isso, essa surpresa também ajuda a deixar mais gratificante ainda. Você assistia essas entrevistas de aprovados? Se imaginava aqui? Já, assisti muitas entrevistas. Quando eu comecei, eu comecei a vir nas entrevistas. Muitas entrevistas até dos professores. Também tem alguns vídeos mostrando a história dos professores. Os vídeos dos aprovados. Na época que eu conheci o Estratégia, também teve, acho que foi o Baile dos Aprovados também. Esse ano vai ter de novo. Pois eu assisti aquilo e, poxa, cara, eu queria estar ali naquela oportunidade entre os melhores, em conseguir isso, conseguir a aprovação. E realmente, eu vi aquelas pessoas e aquilo realmente me trazia, assim, uma vontade de pertencer. Bom, eu tenho certeza que esse momento está sendo muito especial para você, para a sua família também, muita comemoração, né? Demais. Eu recebi a mensagem da Camila bem cedo, e aí eu comecei a conversar com as pessoas e as pessoas ficaram sem entender. Sério? Você conseguiu? Finalmente? Que legal! A família ficou em êxtase. E até hoje a ficha não caiu ainda. Eu estou aqui contigo, mas, realmente, agora que eu ouvi aquele letreiro ali, o nome Estratégia e Concursos, que aí está caindo a ficha. Realmente, eu cheguei lá. Realmente, a família ficou fervorosa. Bom, vai ter muita comemoração aqui nesse final de semana. Vai poder conhecer de pertinho alguns dos professores também, viu? Espero que você aproveite bastante. Pois bem, eu espero muito que a oportunidade de conhecer os professores são quase heróis para a gente. A gente fica acompanhando os vídeos, os PDFs, a gente fica... se sente amigo deles. Eu não sei nem qual é a reação de a gente conversar com um professor assim, que é realmente um exemplo, né? Espero que eu tenha a oportunidade de conhecê-los amanhã. Vai ter essa oportunidade, com certeza. E agora, para a gente encerrar esse bate-papo, eu vou pedir para você deixar uma mensagem de motivação para quem também sonha em estar entre os top 10 de algum concurso. Quem sabe? Pois bem, pessoal, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que o esforço vale muito a pena. E eu nunca imaginei que eu podia estar aqui hoje conhecendo a estratégia, ver o meu nome na lista dos aprovados, mas saibam que todo esforço vale a pena. Não desistam. Eu sei que o desânimo bate, que você pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas saibam que o resultado vale muito a pena. Só mais um detalhe que eu queria deixar, que todos nós temos problemas na vida. Eu tenho meus problemas, o primeiro lugar tem os problemas dele, o segundo, o terceiro, mas nós temos que saber vencer essas barreiras. Então, eu deixo um recado de que, apesar de tudo, permaneçam fiéis ao propósito de vocês e que eu tenho certeza que vocês vão ser, vai ser muito gratificante, vocês vão ser muito felizes quando almejarem a tão sonhada aprovação de vocês. Matheus, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu tenho certeza que essas palavras vão ajudar muita gente. Eu que agradeço a oportunidade, você não tem noção da felicidade que eu estou de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada a todos, a equipe, a você. Eu que agradeço. E para você que está assistindo, então, eu espero que você também tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, parabenizando o Matheus também. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.